Eu sou você para o seu coração Não liga o imóvel da feitade Você vem à busca da presença do Senhor Essa chama profundeza Você vem à busca da presença do Senhor Você vem à busca da presença do Senhor Não liga o imóvel da feitade Deixa eu, deixa eu Tiraste vergonha da minha vida És maravilhoso Nas batalhas me deste vitória És maravilhoso Dentro das camudas sempre deste a paz És maravilhoso Não disse que eu não caí Mas tu não me sustentou Não viste os meus pecados Não Mas o seu amor me sustentou Não posso dizer que és maravilhoso Porque a vergonha da minha vida Tiraste Não viste ter uma família humilde E eu devia, Senhor Senhor, me honraste Mas disse que essa carga é tão pesada, Senhor Tu me disseste que vais conseguir Tu me disseste que vais conseguir O que eu te capacitei O que eu te capacitei Eu me ajudaste Portanto Para que eu te Adobe Que vai conseguir Maeve Que vai conseguir Que vai conseguir E você Que vai conseguir É uma bem Na última bindação A presença do Senhor está muito forte nesse lugar Há uma nuvem de glória neste lugar O exágio do Senhor está a operar Deus só trabalha naquelas pessoas disponíveis Tem pessoas nesse lugar Que vão receber o batismo do Espírito Santo A partir de agora você vai ver uma outra dimensão na sua vida espiritual Eu só falo o que eu estou a ouvir Tem pessoas nesse lugar O Senhor está a lhes ungir de uma maneira muito estranha Eu estou a ouvir a presença dos anjos nesse lugar Tem pessoas que vão falar em línguas estranhas Você é o batismo do Espírito Santo Há um terrapado que vai acontecer agora Tem pessoas que o Senhor está a lhes ungir nesse lugar O Senhor me diz que está a lhes ungir pessoas nesse lugar O Senhor me diz que está a lhes ungir pessoas nesse lugar Seja bem-vindo Espírito Santo Nós que te convidamos na tarde de hoje Manifesta a sua glória Nós queremos vencer o seu poder Já que a abracada está na alma O poder já comenta hoje Hoje no Senhor já começou Hoje no Senhor já começou Tem pessoas que vão falar de vocês ganham O Senhor já começou Tem pessoas que vão falar de vocês ganham O Senhor já começou O Senhor já começou Agora vem vencer Agora vem vencer Agora vem vencer E a abracada está na alma Para abraçar a moção Cheguei naissa Danada Noé Siu já começou Cheguei naissa Danada Cheguei naissa Danada É a nuvem de glória Nem o Senhor não Conseguem te manter em pé Na presença do Senhor Chaca da Brasileira Maika, Maika Maika, Maika Maika, Maika Maika, Maika